E no mês das noivas, a gente acompanhou a preparação de uma noiva no dia do seu casamento. Confere aí! Ah, e o casamento? Casamento realmente é um sonho pra muitas mulheres. A gente lutou muito pra esse dia chegar e a ansiedade pra chegar o momento da gente viver esse nosso dia que é tão esperado, tão sonhado e tão planejado que foi. Mas pra chegar ao grande dia é preciso enfrentar uma maratona de preparativos. Lista de convidados, igreja, festa, vestido. Ufa! Muitos detalhes. Mas no meio de tudo isso, a noiva pode contar e aproveitar do tradicional dia de noiva, que tem começado cada vez mais cedo, com meses de antecedência. São tratamentos estéticos e procedimentos que ajudam a noiva a ficar mais bonita. O ideal seria que essas noivas começassem a se preparar pelo menos aí de 8 a 12 meses antes do dia, do seu grande dia do casamento. Porque é um período onde você consegue fazer um emagrecimento, consegue ajustar aí uma alimentação adequada, junto com o tratamento estético mais indicado pra ela. Bem como também cuidar dessa pele, diminuindo os poros, fechando mais os poros, clareando, tratando acne. Sem dúvida, o tempo ideal seria esse. Antes do dia, né, de chegar, eu fiz a sobrancelha, fiz algumas massagens, né, pra relaxar, pra chegar aqui no dia bem mais tranquilo. Alguns tratamentos faciais e corporais não precisam de tanta antecedência. Geralmente, na semana do casamento, a gente intensifica um pouco esses tratamentos, principalmente fazendo no corpo detox, drenagens mais profundas, pra gente dar aquele efeito secativo mesmo. E, claro, no rosto é o alvo principal. Então, durante a semana do casamento, a gente pode fazer alguns tratamentos faciais, que vão deixar essa pele mais iluminada, mais preenchida, e tirar um pouquinho daquele aspecto de cansaço, que a noiva fica uma pilha, né, na véspera do casamento, já não dorme tão bem. Então, as olheiras começam a aparecer. Geralmente, no dia do casamento, a gente faz tratamento pra melhoria, então, dessa olheira, e também pra aumentar o vício e a luminosidade da pele. Inclusive, existem algumas massagens que a gente faz pra dar efeito de covinha na pele, né, então deixar essa pele mais firme, mais sustentada, e aumentar aí esse efeito de covinha, dando a ela esse efeito de bichectomia não cirúrgica. Então, com algumas massagens, onde a gente trabalha aí a fáscia do músculo, a gente consegue reposicionar essa musculatura que recobre toda a bochecha, deixando tudo isso mais suspenso, mais sustentado. Mas não podem faltar aqueles mais básicos e tradicionais do dia de noiva, como massagens, banhos especiais, manicure e pedicure, além de uma bela maquiagem. Tratamento completo e bem merecido, afinal, depois de uma maratona de preparativos, a noiva merece esse cuidado. Algumas assessorias especializadas em casamento podem ajudar a escolher os detalhes que fazem a diferença nesse dia. A noiva, por exemplo, deve se alimentar de coisas leves, como saladas, frutas e sucos naturais. A cor do esmalte usado deve ser decidido de acordo com o gosto das noivas. As famosas francesinhas e cores nudes podem ser uma boa escolha. Depilações e banho de lua devem ser realizados pelo menos cinco dias antes do casamento. Ao fechar o pacote do dia de noiva, é sempre bom deixar agendado um dia para fazer a prova de maquiagem e penteados, para evitar imprevistos. Falando em maquiagem, se o casamento for pela manhã, a noiva pode usar uma maquiagem mais leve. Se for à noite, uma maquiagem mais elaborada vai fazer toda a diferença. Algumas noivas reúnem as amigas e familiares para participarem juntas dessa preparação. Receber o carinho e o apoio nesse momento é fundamental. O importante é ficar linda e relaxada para esse grande momento, e o início de uma nova vida. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto